O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava, vaidosa de si, orgulhosa e prosa Com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando, foi seca brilhando Então adormeceu, o sol apareceu O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O frio danado que vinha do lago gelado Que o povo até se intimidou Marina aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida A estrela que estava escondida sentiu-se A estrela que estava escondida sentiu-se A traída depois então apareceu Mas ficou tão internecido indagou a si mesmo A estrela final será ela ou sou eu O mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia E deixa o mar se enlou quando ela pensou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar se enrou quando ela pisou na areia